Boa tarde pessoal, boa tarde pessoal, então eu vou falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento de web APIs, vai ser mais focado nas APIs REST, eu vou querer construir um web API aqui do zero utilizando o servidor express, que é em Node.js, eu vou explicar alguns conceitos básicos que até o Pokémon mostrando no setup dele logo agora. Então, vamos lá. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Alif Souza, eu sou o desenvolvidor of stack lá no eMasters, eu já trabalhei com Java, C Sharp, mas atualmente eu sou com PHP e JavaScript, em qualquer rede social minha meu arroba é arroba Alif Souza e meu site também é alifsouza.com. Então, falando um pouquinho sobre as web APIs, a principal funcionalidade é permitir a comunicação do cliente com o servidor, ou seja, qualquer aparelho que você utiliza como seu celular, seu uso aplicativo do Facebook, ele vai utilizar um web API para se comunicar com o servidor do Facebook, assim postar seus dados lá e retornar dados também no servidor utilizando as APIs. Com elas você consegue um back-end unificado, ou seja, se você não precisar codar o back-end e o front-end junto, como seria, por exemplo, um PHP da vida, você vai poder separar. Assim, você vai poder usar o mesmo back-end para aplicativos mobile, para sites, para a internet das coisas e várias outras coisas. Qualquer dispositivo conectado à internet. Elas possuem diversas ferramentas que auxiliam no desenvolvimento. Em diversas linguagens como PHP, JavaScript, Java, C Sharp, possuem diversos frameworks que te auxiliam no desenvolvimento de web APIs. E você também consegue utilizar em praticamente qualquer linguagem, para não dizer todas, porque... você pode usar web APIs em praticamente qualquer linguagem, porque qualquer linguagem, praticamente, tem um interpretador de JSON, índice de NML e qualquer outro tipo de dado que é usado normalmente para web APIs. Como é que um web API funciona, por exemplo? Você tem diversos clientes que seriam web apps, internet das coisas, mobile apps, desktop apps e vários outros. Eles se comunicam com o web API através de uma URL e essa URL, ela liga na sua lógica de negócios. Assim, por exemplo, você vai enviar algum dado para essa URL e ela... Você vai enviar o dado para essa URL e vai fazer todo um tratamento para ver validações, se está tudo correto, para poder inserir no seu banco de dados. Beleza. Aí, essa URL vai receber os seus dados e vai poder manipular, validar tudo e vai enviar para o banco de dados, por exemplo. Ou pode só receber dados e, a partir disso aí, ela faz o processo de request. Aí, o processo de response, ela vai enviar os dados do banco de dados para a sua lógica de negócios, que vai poder tratar esse dado. De lá, ela vai para o web API e retornar alguma coisa para o seu app ou web app que você esteja utilizando. Por exemplo, no Facebook, você pode fazer um post. Esse post vai para o web API. O Facebook vai verificar se está tudo certo com o dado que ele está recebendo e vai mandar para o banco de dados dele. E, quando você quer ver post no Facebook, ele vai retornar do banco de dados. O banco de dados dele vai ter uma lógica de negócios para ver se você está logado, se você está em uma sessão válida e tudo mais e vai mandar de volta para o web app ou para o mobile app deles. Bom, alguns conceitos básicos das web APIs são o tipo de dado, os status codes, os verbos HTTP e os endpoints. Eu vou explicar cada um deles a seguir. Bom, o tipo de dado é o tipo de... o tipo de dado mesmo que ele vai utilizar para trafegar as informações. Por exemplo, você pode enviar um JSON, que significa JavaScript Objection Notation, que é o tipo de dado atualmente mais utilizado em web APIs, que possui mais ou menos essa forma. Seria... aqui está entre aspas chave e você vai colocar o valor que você está utilizando. Você pode mandar um array, por exemplo, que é uma chave com vários valores, utilizando esse formato de conchetes e enviar um objeto a mais. Por exemplo, aqui poderia ser um post com o ID do post, conteúdo do post, descrição e tudo mais. Quem é o usuário, essas coisas. E também tem outro tipo de dados que é o XML. O XML é mais utilizado em web APIs antigas, porque atualmente praticamente todas utilizam JSON. E o formato é mais ou menos esse aqui que é o do HTML, no qual você usa tags. Por exemplo, você vai colocar uma tag principal que vai conseguir... que vai pegar toda a sua... todo o dado que você está retornando. Vai colocar chave, barra chave no final e o valor entre essas chaves, entre essas tags. O array você pode fazer desse jeito. Seria mais ou menos como HTML. E também o objeto, chave e valor, chave e valor. Os status codes, é um código único que o seu servidor retorna, que você pode fazer validações em cima deles. Por exemplo, tem o status code de 200, que seria ok, tá tudo certo, pode continuar. O created, você pode usar quando você criou algum dado no banco de dados, fez um request tipo post. Vou explicar mais a frente também. O 304 seria o no content, ou seja, você deletou um dado, então não precisa retornar nada. Tem o 301 que é o direito de direcionamento. Tem o 401 que é o não autorizado. E o 403 que é o proibido, que seria aí estar usando a autenticação. Você pode fazer autenticação através de tokens, JWT. Token seria tipo um texto aleatório que identifica você. Aí, passando esse token pra web API, o seu servidor pode identificar quem é a pessoa que tá fazendo essa requisição. E associar algo a ela, ver se ela tem permissões e tudo mais. Tem o famoso 404, que é o not found, que é o não encontrado. 409 é o conflito, caso você tenha criado dois dados com o mesmo conteúdo. E o erro 500 também, que é quando dá algum erro no servidor, algum erro aleatório. Bom, os webos HTTP, você consegue colocar diversas ações no mesmo URL. É muito utilizado nos serviços RESTful. Então, um deles são o GET, que serve pra você retornar dados. Mais pra frente, eu vou mostrar tudo isso na prática. Então, o POST, que é o você adicionar dados. O PUT, que você atualiza os dados. E o DELETE, que você remove os dados. E tem vários outros. Com isso, você consegue deixar a sua URL mais organizacional. Fazendo vários endpoints. Os endpoints seriam, por exemplo, Caso eu queira criar um CRUD de usuários. Ou seja, um serviço de criar, ler, atualizar e remover usuários. Eu poderia fazer da seguinte forma. Colocar um endpoint, barra pay, barra users. E caso, por exemplo, eu dê um GET no barra users, vai retornar todos os usuários. Se eu fazer GET, barra users, barra o ID do usuário, vai retornar só ele. Se eu fizer um POST no barra users, vai adicionar um novo usuário. Não vai retornar todos, que nem seria no GET. O PUT serve para eu atualizar os dados. Ou seja, eu posso editar o usuário cujo ID seja igual ao valor do barra ID ali do barra users. E o DELETE eu posso remover o usuário dessa forma. Bom, agora exemplificando melhor. Vamos supor que eu tenha um banco de dados que nele tem esses dados. Uma pessoa cujo nome é Aleph, sobrenome Souza, idade 21. E tem uma outra pessoa, que o nome é Rodrigo, sobrenome Cardoso, idade 31. Ele me retornou em status code de 200 OK. Seria que ele me retornou tudo certo. Eu posso usar esse dado para exibir uma lista no meu app, por exemplo. Se eu fizer um barra GET, um GET, barra pay, barra users, barra 1, ele vai me retornar só o usuário que tem o ID igual a 1. Assim, eu posso exibir um perfil, por exemplo, algo com mais detalhes. Se eu fizer um post no barra users, por exemplo, colocar um nome, um JSON assim, cujo nome é Reinaldo, sobrenome Siloto, idade 41, ele vai me retornar status code de 201, que seria o created. Ou seja, ele criou um dado no meu servidor. E se eu der de novo um GET no barra pay, barra users, ele vai me retornar esses três dados. Que seria nome Aleph, nome Rodrigo e o nome Reinaldo. OK. Só que teve um probleminha. O Reinaldo é um colega de trabalho meu. Ele fez aniversário terça-feira, eu acho. Então, eu preciso atualizar a idade dele. Para isso, eu posso usar o tipo put no barra API, barra users, barra 3, que seria o ID dele. E eu vou colocar ali a idade de 42. Ou seja, se tudo ocorrer corretamente, isso vai me retornar um 200. Caso eu não tenha permissão de edição de usuários, poderia me retornar um 403, que seria o proibido. E assim, se eu fizer um GET no barra pay, barra users de novo, você vai poder ver que o dado aqui do Reinaldo está 42. A idade dele. Agora, supondo que eu queira deletar um usuário. Ou seja, eu quero deletar o usuário cujo ID seria de igual a 2, que seria o Rodrigo. Aí, vai me retornar um 204, no content, porque ele não tem o que me retornar. Eu poderia retornar só um erro falso. Mas aí, eu já estou retornando no meu tipo de dado, tudo ok. Ou seja, do 200 ao 300 é tudo ok. Agora, se eu fizer um GET no barra pay, barra users, você vai poder ver que o Rodrigo não está mais lá. Está só o Aleph e o Reinaldo. Bom, para fazer web APIs, você pode usar praticamente qualquer linguagem. Como, por exemplo, PHP, C Sharp, Java, Python, Ruby e o Node.js. Só que, tipo, criar um API completamente do zero é muito complicado. Aí, existem ferramentas ou frameworks para cada uma dessas linguagens. Por exemplo, no PHP, tem o Zend, o Laravel e o Symfony, que são frameworks PHP muito famosos para você fazer web APIs, mexer com back-end e tudo mais. No C Sharp, tem o SB.net. No Java, tem o... Tem o... Eu esqueci o nome dele agora. E o Jersey... É, o Spring. O Spring e o Jersey. Aí, no Python, tem o Flask e o Django. O Flask não aparece ele direito. No Ruby, tem o Rails. E eu vou fazer um exemplo daqui a pouco para vocês em Express, que seria apenas um dos frameworks de APIs do Node.js. Bom, como diria o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, né? Falar é fácil, me mostra o código. Então, eu vou mostrar aqui, na prática, como é que se cria um web API. Opa! Tadam! Ok, eu vou fazer um web API aqui em Node. Para isso, eu vou precisar criar uma pasta. Vou criar uma pasta chamada web API. Eu vou simplesmente abrir ela no Visual Studio Code. Isso aqui é um editor de códigos da Microsoft. Você pode baixar ele em code.visuistudio.com. Ele é meu editor favorito assim para fazer coisas simples. Então, vamos lá. Agora, eu preciso do meu arquivo package.json, que é o arquivo principal de projetos do Node, né? O Node, ele é uma plataforma para você executar JavaScript no servidor. Que o JavaScript, normalmente, é uma linguagem que você usa no client. Então, vamos lá. Assim que eu instalo o Node, eu tenho acesso ao NPM, que é o gerenciador de pacotes dele. Aí, eu posso instalar bibliotecas, pacotes e... Usar um trabalho assim de outras pessoas, que seria tipo a comunidade mesmo que o Pokémon diz. Então, eu vou instalar aqui. Vou dar um npm init para criar meu package.json. E vou dar um npm install express. Express é o servidor local que eu vou utilizar para fazer meu web API. Você pode usar ele em um servidor comum também. Ok. Agora, vou começar a fazer aqui meu servidor em Express. Para isso, é só criar um arquivo index.js. Alguém aqui programa um JavaScript? Dois pessoas? Então, eu vou usar um JavaScript mais antigo mesmo, por causa que, ultimamente, o JavaScript teve muitas atualizações. Então, eu vou colocar aqui um var express. var express. Opa! Esse aqui já estava bom. Ok. Var express é igual. Require express. Ou seja, isso aqui é o npm install que eu acabei de dar. Assim que eu dou o npm install, eu já posso usar ele aqui normalmente nos meus arquivos. Agora, eu vou criar uma instância do express. var app é igual a chamar a função express. Ok. Agora, eu vou querer exibir uma mensagem de olamundo. Assim que eu entrar no root do meu localhost, do meu site, por exemplo. .get. Aqui é o método. Você pode ver que eu tenho .post, put, delete. Eu posso usar vários verbos numa mesma URL. Get, barra. Assim, eu posso passar uma função que possui o meu request, que é os dados que estão vindo para minha URL, e o meu response, que é os dados que eu vou enviar de volta para a pessoa que está requisitando esse serviço. Aqui, eu vou só mandar um res.send. Vou colocar um hello world aqui. Ok. Aí, eu vou mandar um app.listing. Ou seja, isso aqui é para iniciar mesmo um servidor. Eu vou passar um callback aqui. Console.log. App rodando na porta, rodando em localhost, barra 3000. Esse 3000 aqui vai vir em localhost, meu servidor local. E esse 3000 aqui vai vir do número que eu escolhi aqui. Podem ter vários localhosts em portas diferentes. Bom, com isso aqui, eu já consigo criar meu servidor em node. Eu já posso iniciar ele. Eu vou abrir aqui meu terminal. CD. Ficou muito pequeno? Vou abrir aqui mesmo. Posso mandar um node index.js. Node seria o que eu vou baixar nesse site aqui. Node.js.org. Vou rodar. Pronto. Agora, eu já posso abrir esse site em uma URL. Você pode ver aqui que aparece a mensagem de hello world. Node.js. Por padrão, os navegadores executam o método, o verbo get. Agora, vamos começar a criar um web service de verdade. O web service seria um API. O correto seria utilizar um banco de dados. Que eu poderia colocar dados do banco de dados e retornar. Mas, como eu não quero fazer algo muito complexo aqui, eu vou criar um array em JavaScript comum. Vara. Usuários. Igual. O JSON, ele significa JavaScript Object Notation. Porque é exatamente a mesma coisa que eu utilizo para declarar objetos no JavaScript. Aí, eu posso colocar aqui um. Nome. Aleph. Sobrenome. Souza. Idade. 21. Eu vou criar um outro usuário, que seria o Rodrigo. Rodrigo, quem não sabe o nome do Pokémon. Rodrigo. Sobrenome. Cardoso. Idade. 31. Ok. Agora, eu vou dizer que, quando eu chamar o meu app.get, barra API, barra users. Eu vou querer retornar todos os valores desse array. Function. Hack.res. Res.send. O nome do meu array. No caso aqui é usuários. Então, eu vou colocar. Res.send. Usuários. Assim, ele já vai enviar para o meu. Navegador. Dado. Que eu poderia chamar por um aplicativo esse dado. E exibir todos os meus usuários no meu banco de dados. Então, eu preciso reiniciar meu servidor. Agora, se eu vier aqui. E colocar. Barra API. Barra users. Você vai ver que me retornou aquele JSON. Nome Allen. Sobrenome Souza. Idade 21. Rodrigo Cardoso 31. Ok. Agora, vamos supor que eu queria adicionar um dado. Eu posso fazer o. App.post. Barra API.users. É a mesma URL, mas eu vou mudar só o parâmetro que eu vou utilizar. No caso, seria o post. Vou mandar um function. Com um rec. E um res. Só que tem um probleminha. Para o meu express poder entender requisições que estão vindo para o meu servidor. Eu preciso instalar um outro pacote. Que é o bodyparcer. Então, eu vou mandar o npm install. Bodyparcer. Ok. Assim, eu só preciso mandar um require aqui no meu bodyparcer. É igual. Require. Bodyparcer. E dizer que o meu servidor express vai utilizar ele. Então, app.use.bodyparcer.json. Assim, eu digo que ele só vai receber JSONs. Ele poderia receber dados de um formulário comum, por exemplo. Beleza. Agora, eu posso fazer o seguinte. É... Eu posso... Dizer aqui. É... Vara. Conteúdo. É igual a... Hack.body. Ou seja, os dados que o meu usuário está me enviando. Eu vou mostrar isso para vocês já. E eu posso dizer que o... Usuários. Para eu adicionar dados em um array em JavaScript. Eu tenho que usar o método push. Ou seja, usuários.push. Conteúdo. Aí, eu preciso colocar o status code. Para dizer qual... Para fazer um tratamento de usuário criado com sucesso. Ou se ocorreu algum erro. Então, eu vou dizer que res.status é igual a 201. Vou mandar um res.send o que ele recebeu. Se fosse um... Se estivesse utilizando um banco de dados normal. Eu poderia retornar a mesma coisa com o id criado no banco de dados. Assim, eu já poderia tratar normalmente. Ctrl S. Ok. Aí, eu tenho que reiniciar meu servidor. Aí, para isso... Para eu poder mandar requisições post. Eu vou usar o Postman. Que é até um serviço que o Pokémon mostrou na palestra dele. Com isso aqui, eu posso testar várias... Testar minhas APIs. Posso usar get, post, put e vários outros métodos aqui. Os mais famosos são get, post, put e delete. Pode dizer que... Vou mandar um post na minha web API users. Mandando o conteúdo dela. Vou dizer que o conteúdo dela é um json. E eu vou querer incluir o siloto, por exemplo. Nome. A diferença aqui é que eu tenho que colocar aspas também nas chaves. Nome. Reinaldo. Sobrenome. Siloto. E também o idade. 41. Bom, isso aqui poderia ser, por exemplo, se eu estivesse em um app. Eu poderia mandar esses dados aqui dizendo que o nome é referente ao campo de texto que o usuário digitou o nome dele, por exemplo. Sobrenome é outro campo de texto, idade é outro campo de texto. Eu vou tentar implementar uma página web depois que vocês podem entender isso melhor. Aí eu só preciso mandar um send. Ok. Agora, se eu mandar de novo um get no meu barra users, você vai ver que o Reinaldo vai aparecer lá. Nome Reinaldo, sobrenome Siloto, idade 41. Agora, seria legal se eu pudesse pegar só um usuário, por exemplo. Aí, para eu fazer isso, eu vou fazer um app.get barra API barra users. Aí eu posso mudar isso aqui, colocar um parâmetro aqui. Ou seja, isso aqui pode ser qualquer coisa. Aí eu farei um tratamento para ver se é um número, se é um texto, essas coisas. Aí, no caso, eu vou querer retornar no meu array o usuário que está nesse índice. Ou seja, vara usuário é igual a usuários. Eu vou querer retornar, por exemplo, se eu colocar zero aqui, vai retornar o meu primeiro usuário. Que nesse caso aqui seria a Aleph. Se eu colocar um, vai retornar o dois. Que seria o... Não, se eu retornar um, vai retornar o Rodrigo, o segundo usuário. Arrays começa a contar a partir do zero mesmo. Eu posso colocar aqui um rec e res. E dizer aqui que eu vou retornar o usuário que está no valor dessa... Nesse valor aqui na URL. Ou seja, rec.parents.index. Eu posso mandar um res.send com o usuário nesse índice. Eu posso reiniciar o meu servidor. E com isso, aqui vai sumir o dado lá porque eu não persisti, eu não salvi um banco de dados, está um array comum. Aí, cada vez que eu reiniciar o meu servidor, vai sumir todos os dados que eu coloquei. Aí, se eu colocar aqui zero, vai me retornar só o meu primeiro usuário. Se eu colocar um, vai me retornar o meu segundo usuário, que seria o Rodrigo. Agora, vamos supor que eu queria digitar um usuário. Por exemplo. Eu posso dizer aqui que app.put no barra API, barra users, barra algum índice, que poderia ser um ID de usuário, por exemplo. Eu vou dizer que o meu usuário nesse índice... Vou dizer que o meu usuário nesse índice... Vai ser igual ao que eu recebi do meu cliente. Usuários é igual a rec.body. E assim, eu retorno o que foi enviado para mim. Rec.body. Ok. Com isso, eu já consigo começar a instar usuários. Se fosse num API normal, como eu falei antes, você poderia colocar validações, colocar toda uma conexão com o banco de dados e salvar lá. Assim, eu vou adicionar de novo o slot. Opa, acho que eu não iniciei aqui. Eu posso adicionar de novo o slot. Como vocês podem ver, ele voltou a aparecer no meu barra API, barra users. Só que a idade dele aqui está 41 e eu quero deixar 42. Assim, eu só preciso enviar no índice dele, que seria o 2, o valor aqui que eu quero que fique. Por exemplo, Reinaldo Siloto, 42. Ah tá, aqui é a minha responsa. 42. E aqui eu coloco um put. Bom, feito isso, já atualizou lá. Nome Reinaldo, sobrenome Siloto e idade 42. Agora eu quero apagar um usuário, por exemplo. Eu só coloco aqui um app.delete, barra API, barra users. Existem formas mais avançadas de você deixar isso aqui mais organizado, por exemplo. Index. Function. Hack is. Beleza. Agora, para eu deletar um usuário, nesse caso aqui, eu vou só apagar o índice dele desse array. Ou seja, eu vou mandar um usuários.splice. Vou pegar o índice que eu quero apagar, que no caso vai me retornar da URL. Lembrando que esse índice aqui seria esse índice aqui. Eu vou mandar um número 1. Vai dizer que eu só vou deletar um usuário. Assim, eu posso mandar um res.status é igual a no content. 204. Eu não quero retornar nada. Posso mandar um res.send null. Vai retornar uma página em branco mesmo. Porque o meu usuário não vai ver isso. Lembrando que quem vê isso aqui é só seu aplicativo, sua página web, essas coisas. Vou reiniciar de novo aqui o servidor. Beleza. Aqui voltou a ser só dois itens. Agora, eu quero apagar o Rodrigo, por exemplo. Aí, para isso, eu mudo meu verbo para delete. E mandar aqui, barra uses, barra 1. Aí, se eu fizer isso... Você pode ver que aqui retornou 204, no content, e não exibiu nada. Mas, se eu ir lá no meu array, no meu endpoint principal, vai ter só um usuário agora. No caso, você poderia fazer isso aqui para dar um delete no banco de dados. Beleza. Agora, como é que eu implementaria isso em uma página web, por exemplo? Para isso, eu posso criar um HTML aqui comum. Vou criar uma pasta aqui chamada public. Eu vou colocar um arquivo index.html. Beleza. O express, ele tem uma função que ele pode colocar no servidor uma pasta do seu computador, por exemplo. No caso, eu vou querer que ele exiba, no meu namespace principal, o express.static, a pasta public. Dessa forma, se eu chamar localhost, barra 3000, barra index.html, ele vai me retornar esse arquivo aqui. Public index.html. Eu poderia colocar uma imagem aqui. Aí, se eu colocasse localhost 3000, barra o nome dessa imagem, me retornaria essa imagem. Beleza. Beleza. Posso colocar aqui um oi nesse arquivo HTML, só para testar. App rodando na porta. Eu tenho que apagar esse antigo também. Ok. Localhost 3000, vai me retornar um oi. Agora, eu posso colocar mais elementos HTML aqui, só para testar mesmo. Eu posso dizer que... Posso colocar toda uma estrutura de HTML. HTML head body. Posso colocar aqui de web APIs. E criar três campos de texto. Para isso, eu vou criar um formulário. Eu vou dar um add para ele. API form. Então, eu vou criar três divs. Isso aqui é HTML mesmo. Vou criar um campo de texto. Eu vou dar um add para ele. Id é nome. Vou colocar um label também, só para dizer. Label, for... O id que eu vou utilizar ela. Aqui mudou para inglês. Nome. Vou colocar aqui. Nome. Então, eu vou repetir aqui para baixo. Sobrenome. Sobrenome. E a idade. Id. Id. Idade. E aqui pode ser do tipo number. Porque só vai receber números nesse campo de texto. Assim, eu crio um botão aqui também. Input. Type igual. Submit. Bom. Agora, se eu reiniciar meu servidor, eu vou poder ver o resultado dessa página. Você pode ver que criou um texto nome. Um campo de texto que vai representar esse nome. Um campo de texto sobrenome. E o idade. Vou colocar aqui um value dele para enviar. Só para mudar o texto dele. Ok. Enviar. Ok. Agora, eu vou querer que esse formulário envie dados para a minha web API que eu acabei de criar. Posso vir aqui e colocar um script normal. Vou começar a usar código de javascript. Mandar um document.getElementById. API. Form. Ou seja, eu estou pegando esse formulário aqui. Id.api.form. E vou dizer que quando eu submeter ele. Ou seja, quando eu apertar naquele botão de enviar. Eu vou executar uma função. Que vai chamar aquela minha web API. Só para exemplificar para vocês. Eu vou mostrar aqui. Rapidão. Como é que funciona. É. Rtp. Localhost. 3000. Barra API. Barra users. Manda o ponto then. Ou seja. Essa função aqui vai executar. Quando receber os meus dados. Response. Mandar um console log nela. Só para exibir. Response. Ok. Como vocês podem ver aqui. Esse aqui é o console do Google Chrome. Assim que eu clico nesse botão. Acho que não foi. Submit function then. API barra users. Ok. Console.log. Test. Ah, tá. Eu tenho que prevenir. Por padrão. Quando você submete o formulário. Ele te envia para outra página. Eu tenho que prevenir. Prevenir o comportamento padrão dele. Dessa forma. Se eu clicar aqui. Ele vai me retornar aqui. Uma resposta do que. O meu navegador fez. Por exemplo. Aqui tem o status 200. Tem os headers. O bar aqui. Eu posso dizer que. Eu tenho que retornar. Isso aqui como um JSON. Response. .json. E mandar um DNS de novo. Com o conteúdo do meu JSON. Function. Conteúdo. Console.log. Aí você vai poder ver que. Aquele conteúdo na minha web API. Vai exibir na minha página web aqui. Clica em exibir. Você vê que me retornou dois itens. Um com um. Deixa eu dar zoom aqui. Uou. Tá com um console novo aqui. Beleza. Nome. Alie. Eu posso exibir isso aí na minha página. Por exemplo. Eu posso criar aqui um botão. Só para receber dados. Botão. Receber. Dados. Dados. Dar um ID para ele. Barra botão. Eu posso usar aquela função. Só para. Exibir. Os dados da minha API. Aqui. Dividir. Dividir. Igual. Conteúdo. Beleza. Posso dizer que. Ao clicar naquele meu botão. Vou copiar esse código aqui mesmo. Ou seja. Ao clicar naquele meu botão. Ou um clique. Ele vai retornar os dados do meu servidor. Quando eu dar um clique no meu botão. Receber. Que seria esse botão aqui. Receber dados. Posso dizer que. Document. Get Aliment by ID. Conteúdo. Aí eu posso fazer uma iteração. Eu posso percorrer todos. Esses dados que me retornaram do meu web API. Por causa que é um array. São vários usuários. Fazer um fora. Var. Item. Of. Itens. Eu posso dizer que. Var. Conteúdo. É igual a. Eu vou querer criar um. Alimento novo. Não. Pode ser um HTML mesmo. Var. HTML. Ok. Eu posso dizer que. HTML. Mais. Igual. Posso colocar aqui. Nome. Posso colocar. Item. Nome. HTML. E adiciono. Sobrenome. Item. Sobrenome. Mesma coisa com idade. 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 Ok. Conteúdo. Ponto. O HTML dele. Vai ser igual a esse HTML que eu acabei de criar. Colocar só umas tags BR aqui para pular linha. Ok. Deve funcionar agora. Receber dados. Itens não é definido. Itens. Ok. Aí você pode ver que eu recebi meus dados aqui. Nome e sobrenome. e tal. Só que exibindo de uma forma correta. Ou seja. Ele passou por toda a minha web API aqui. Barra API. Barra users. Está passando por cada item. E escrevendo conteúdo nele. Isso aqui é como o Facebook usaria para retornar os dados do banco de dados dele. E exibir toda uma listinha dessa forma. Agora eu quero adicionar um dado via desse formulário da minha web API. Eu posso fazer praticamente a mesma coisa. Só que utilizando. No meu fetch. Eu vou usar o method post. Vou dizer que o tipo dele é um JSON. Ou seja. Tem que colocar um objeto headers aqui. Content type. Application. JSON. E dizer que o body. Vai ser um. JSON normal. Com nome. O valor do meu campo nome. Que seria. Esse campo aqui em cima. Ou seja. Document.getElementById. Nome. .value. Só tirar isso daqui. Document. .getElementById. Nome. Mesma coisa com o sobrenome e o idade. Sobrenome. 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 Idade. Idade. Só que eu tenho que enviar isso aqui como uma string. Então eu tenho que usar um JSON. String.fy. Para transformar isso aqui em uma string mesmo. E ok. Assim eu posso começar a adicionar dados na minha web API. Por aqui mesmo. Posso colocar. Vitor. Camargo. 22. Deixa eu abrir aqui uma terminal também. Ou seja. Você pode ver que enviou mesmo os dados. Não tem enviando direito ali. Ah. É .value. Espera aí. Para retornar o texto daquele campo. .value. .value. Ok. Deixa eu mandar de novo aqui. Só para fim de teste. Eu vou mandar um console log nessa response aqui também. Ah não. Eu posso dizer que. Se. Response. Ponto. Status. For igual a 201. Posso mandar. Exibir uma mensagem de. Usuário. Criado. Criado. Com sucesso. Se não for 201. Significa que deu algum erro. Então. Houve um erro. Ao criar o usuário. Ok. Vitor. Camargo. 22. Responses. Not defined. A response. Ok. Vitor. Camargo. 22. Usuário criado com sucesso. Ou seja. Significa que. Isso aqui. Me retornou. 1.202. Agora. Se eu vir na minha. API. Você pode ver. Que criou um novo usuário aqui. Está com um vazio aqui. Por causa daqueles testes. Só. Iniciar aqui de novo. Noite. Blá, blá, blá. Beleza. Vamos fazer do zero. Só é estranho o quê? Console.log.response. Ok. Eu posso mandar um. Vitor. Camargo. Beleza. Só que eu não coloquei a idade dele. Vamos colocar o Reinaldo aqui também. Reinaldo. Siloto. 42. E enviar. Agora. Se eu vir na minha. Web API. Você vê que tem 4 usuários aqui agora. Se eu vir aqui no meu. Receber dados. Você vai ver que. Deixa eu organizar melhor aqui também. Colocar 2 BRs aqui. Se eu vir no meu. Receber dados. Você vai ver que. Vai exibir. 4 itens agora. Rodrigo. Cardoso. Vitor e Reinaldo. Beleza. Então. A ideia de um. Web API. É basicamente essa. Eu posso colocar mais um. Nome aqui. Por exemplo. Deixa eu ver. Cida. Freire. Eu acho que 37. Usuário criado com sucesso. E dá um. Receber dados aqui. Você pode ver que. A minha página não recarregou. Mas eu consegui exibir o nome dela. Novo aqui. Usando Web APIs. Então. A ideia basicamente é essa. Você. Tem. Apps. Sites. Praticamente. Framework. JavaScript mesmo. Como. React. View. Angular. Angular. Eles se baseiam completamente em JSON. Assim. Você vai. Sempre. Receber dados de um. Web API. E vai exibir o conteúdo na página. Dinamicamente. Em apps. Também da mesma forma. Em. Dispositivos de IoT. Você também faz a mesma coisa. Você envia dados. É. Do dispositivo. Para uma. Qualquer página. Utilizando um. Web API. Praticamente dessa forma. Que eu fiz agora. E o que eu ia falar. Era basicamente isso. Aí. Se alguém tiver alguma dúvida. Ficou alguma dúvida? Tem duas perguntas. A primeira. Você já ouviu falar. Da ferramenta. GraphQL. Sim. O GraphQL. Ele é uma. Ferramenta do Facebook. Ele é basicamente. A mesma coisa. Que eu fiz agora. Praticamente. Eles falam. Que é como se fosse uma evolução. Do REST API. Nele. Você consegue. Escolher. Exatamente. O tipo de dado. Que você quer enviar. E receber da API. Assim. Não cria. Nenhuma. Incompatibilidade. Basicamente. Basicamente. Mais alguma? Então. Ok.